Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Por aqui a gente tá bem, graças a Deus. Estamos hoje com nossos corações aqui transbordando de alegria. Momento aqui que a gente já esperava há um bom tempo e que, graças a Deus, hoje tá se tornando realidade. Hoje estamos recebendo aqui na nossa residência pra visitar o nosso sítio, pra gente trocar experiência, pra gente poder dar risada, trocar conhecimentos e nos tornar mais próximos, que é esse o objetivo da Associação Agroflor, que é a associação que, assim, quem acompanha o canal desde o início sabe que eu e Paulo fazemos parte dessa associação. Paulo já há algumas décadas já, eu há alguns anos. E de lá pra cá, quanto eu aprendi com esses caras, viu? Eles são fera. É um grupo de agricultores que busca, cada dia, se aprimorar nos conhecimentos sobre agroecologia, agrofloresta, produção de orgânico. E assim a gente tá indo, viu? Agora, uma pausa para o café da manhã, que eu preparei com muito carinho. E eles chegaram, a gente já conversamos bastante ali fora. Hoje é um dia com muita chuva, viu? Muita chuva mesmo. E é um dia abençoado por Deus, né? Que Ele prepara tudo o quanto é de mais perfeito na nossa vida. E a cada dia a gente vai nos realizando e Deus vai dando aquelas bênçãos, né? Que são aquilo que a gente planeja, mas Deus realiza. E é como eu falei pra vocês, viu? É uma manhã bem chuvosa. Mas, enquanto a chuva cai lá fora, aqui a gente segue o nosso café da manhã. E durante o café a gente vai estreitando aqui os nossos laços de amizade. E como você aprende, viu? No encontro desse, a gente aprende muita coisa, muita coisa. Assim como a gente também repassa o pouco que a gente sabe. Pra cada um deles que vieram até aqui, eles também deixam muito conhecimento. Muito conhecimento, viu? E assim, você sozinho é muito difícil você conseguir se tornar forte, né? A gente se torna forte quando a gente tá junto de outras pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente. Que planeja o mesmo futuro pra os nossos filhos, pra nossa região, pra o nosso planeta, né? Que a gente tem que ver que sem uma natureza feliz, uma natureza equilibrada, uma natureza viva, não tem como a gente ter uma saúde boa, uma alimentação saudável. E é isso que a gente busca. Aqui, enquanto muda o tempo da condição da gente sair pra fazer a visita de campo, a gente aproveita pra trocar experiência, pra conversar de práticas exitosas, né? Prática que realmente funciona, que já tem exemplos a ser seguido. Aí, aqui, a gente vai trocando experiência e a gente vai descobrindo forma de melhor desenvolver a nossa agricultura integrada com o meio ambiente. E é esse o objetivo dos sócios da Agroflor, dos agricultores, que são agricultores que se preocupam com o meio ambiente, se preocupam com alimentação de qualidade, se preocupam em levar pra os seus clientes um produto com certificação orgânica, que isso é um dos nossos objetivos. A gente já sabe que a gente produz, mas a gente precisa ter isso legalizado, né? Ter uma certificação pra que quando a gente vai repassar os nossos produtos, a gente consiga agregar valor a esses produtos. Porque da qualidade, a gente não tem dúvida, viu? São produtos que realmente você pode assinar embaixo. Que, ó, são pessoas realmente preocupadas em oferecer o melhor pra os seus clientes. E aqui, ó, tem pessoas que tem feira no município de Surubim, no município de Bom Jardim, em Recife, em Olinda. Tem várias sementinhas espalhadas pelo mundo, viu? E em Pernambuco é onde tem a maior concentração. Tem feiras aqui, tem agricultores aqui que levam produtos pra Boa Viagem, pra Setúba, pra Olinda. E dentro desses lugares que eu falei, tem várias feirinhas, viu? Que são agricultores que são ligados, associados ao Agroflor, e que levam seus produtos e produtos de outros agricultores pra ser comercializado nessas feirinhas. Feirinhas de produtos orgânicos. E aqui, ó, chega a estar fazendo lama, viu? Tá tudo verdinho, mas assim, não atrapalhe nada. Pelo contrário, se torna até mais bonito, porque tá tudo tão verdinho, feijãozinho pardo já nascendo. A laranja tá um espetáculo. A floração, viu? É porque a gente não consegue transmitir pra vocês o cheiro que tá aqui. A floração da laranja, ela é muito, muito, muito bonita. E deixa um cheiro dentro do sítio. Um cheiro que não dá pra você só sentir. Não dá pra você falar do quanto é lindo. E é bom poder sentir isso em um lugar onde você sabe que tá sentindo sem poluição, sem uso de agrotóxico. E vamos aqui, trocando experiência, buscando descobrir mais maneiras de trabalhar a agroecologia, de trazer melhorias pro sítio, de ver onde você tá acertando, ver onde você precisa fazer algumas alterações pra que tenha realmente o perfeito equilíbrio entre produção, entre natureza, um equilíbrio total. E agora, já tá na hora do almoço. Uma pausa novamente aqui pra o pessoal ter uma alimentação aqui, um almoço também preparado com muito carinho. E é a hora de atacar, né? A parte boa que a gente já tá, além do alimento, a gente vai ter muito, muito conhecimento pra gente levar pra casa. E aqui o momento da gente se reunir e agradecer, cada um dizer o que foi favorável, o que pretendia mudar. E foi um momento muito, muito, muito rico. Que alegria, que alegria receber vocês. E agora a parte triste, né? Que é a hora da despedida. Mas se Deus permitir, logo em breve, outros encontros iguais a esse vai ter. Não só aqui na minha casa, mas na casa de cada um dos agricultores que estiveram aqui presentes. Do mesmo jeito que eles vieram até aqui, a gente tem que se reunir e ir até a casa dele. E assim vai esse ciclo maravilhoso de descobrir maneiras satisfatórias de você trabalhar e conviver com a natureza. Respeitando o meu ambiente, respeitando as pessoas, fazendo laço de amizade, laço de parceria. E que prazer, que prazer em receber essa equipe aqui, nota 10. E que a gente já deixou agendadozinho as datas das próximas visitas. E assim a gente vai, formando essa teia de conhecimento, de saberes, de vontade. De tornar a nossa região sustentável, natureza equilibrada, o meio ambiente feliz, o meio ambiente sadio. Um espaço importante pra gente viver. Tchau, tchau pessoal.